Olá a todos e bem-vindos ao sétimo episódio do Café Duplo. Este episódio do Café Duplo é patrocinado pela Salsa Vive e Veste Tal Como O Es. Então, como estamos todos? Neste, para vocês, segunda para mim domingo são 7 e 18 da manhã. É verdade, hoje estou a começar cedo porque eventualmente vou ter o meu, entre aspas, mano, brownie, a vir cá para casa. Vai ficar a semana connosco, por isso vamos ter dois cães gigantes cá em casa. Vai ser interessante, por isso, fiquem à espera. Se eventualmente a capainha tocar, eu vou ter de ir atender. E depois vamos ter um cão muito grande cá em casa. Mais um cão muito grande cá em casa. Como estamos? Como é que foi esta semana? Esta semana, para nós, foi boa. Foi um bocado intensa, mas foi boa. E temos algumas novidades da casa. Já agora podemos começar com isso. Temos algumas novidades sobre o processo em si. Portanto, para a malta que está curiosa, porque houve muita gente que perguntou e que tem pedido updates da casa e do terreno e da construção. Portanto, neste momento, foi há duas semanas, três semanas, já não me lembro. Tivemos a reunião com os arquitetos, não é? Portanto, eu apresentei o meu design. Ninguém me perguntou se eu entreguei um projeto em Sims. Não, não entreguei um projeto em Sims muito semelhante. By the way, se eu vos puder recomendar... Se eu vos puder recomendar, o site Home By Me É uma plataforma muito boa, é gratuita. Vocês podem começar com... Vocês têm três projetos gratuitos e é muito bom para fazer plantas quando vocês não são expertos. Ou até, imagino, quando sejam expertos. Mas aquilo, pá, ajuda no processo. Porque tem medidas, são medidas realistas e vocês conseguem literalmente ver ao metro o que estão a fazer. Portanto, eu desenhei a casa toda nesse programa que tem um ar realista, realmente. E entregámos. E falámos com eles sobre a casa em si e sobre as coisas que nós estávamos a apresentar e disseram sim, sim, parece tudo, tranquilo, fantástico, maravilhoso. E, entretanto, entregaram-nos um rascunho, entre aspas, portanto, um rascunho, mas bem feito, da casa como poderia ser uma sugestão. E nós olhámos e pensámos Hum... É assim. Não está mal. Não está mal. Isto assim, vendo-se em contexto, é uma excelente casa. Mas não é a casa que nós queremos. Não é, não é? Há coisas muito específicas que nós precisamos de fazer. Como, por exemplo, eu preciso de um ateliê barra estúdio para mim para trabalhar. Generoso, convenhamos. Portanto, conseguir arranjar... Arranjar a casa de tal forma que tínhamos tudo o que nós queremos, eu fiz de uma certa forma e depois eles trouxeram-nos de outra forma, que era muito normal, digamos assim. Eu, quando olhei para o desenho, pensei Ah, isto é um clássico, uma clássica casa moderna. Pronto, tem características que se vê muito hoje em dia, mas eu não quero isto. Portanto, vamos lá ver se dá para alterar. E tivemos a reunião e deu para alterar. Portanto, fizemos assim uma junção das duas coisas, coisas que tinham de ser feitas por questões estruturais da casa, literalmente. Tipo, aprendi que paredes têm de ir para cima de paredes, porque são dois andares. Portanto, a parede do segundo andar está por cima de uma parede do primeiro andar, para haver estabilidade estrutural em alguns dos sítios. Portanto, aprendi coisas, mas, entretanto, na reunião conseguimos perceber várias coisas que dava para alterar e dava para fazer. Por isso, estou contente. Deu para chegar a uma boa conclusão, mas isto, lá está, para quem está curioso, isto é um processo, não é uma coisa super rápida, mas sinto que também estamos a conseguir avançar a bom tempo. De repente, o Pinterest é a minha rede social mais visitada. Eu estou horas naquilo. Eu tenho um... Eu, aliás, digo-vos, eu estou à frente do computador. Portanto, deixem-me ver se dá para ver. Eu não faço ideia se dá para ver. Vocês não sabem porque é um álbum que está fechado para mim. Eu tenho vários álbuns secretos, by the way. O meu Pinterest está aberto para vocês. E, pá, tenho 5 mil seguidores no Pinterest, a sério. Olha, não sabia. Ok. Tenho muitos álbuns do Pinterest que estão abertos para toda a gente ver, mas depois tenho uns quantos. Uns quantos fechados, porque são para mim. Tipo, eu não preciso estar a partilhar convosco coisas como... Eu vou ler alguns álbuns. Street Style Poses, tipo WTF. Feed Aesthetic, credo, que poser. Fall 2020. Eu estou a ler os meus álbuns. New House Decor, que é literalmente a minha casa, que tem 328 pinos e 14 secções. What? Tenho um do iPhone. Tenho o de New Home, que é relacionado com esta casa, mas de outra forma. Tenho um que se chama New Aesthetic. Uau, eu sou tão poser no meu próprio Pinterest que ninguém vê. Casas Sims, Merch Shoot, New For You. Tenho um de tatuagens. Ai, meu Deus, tenho de um casamento de uns amigos meus que se casaram há um ano atrás. Há mais de um ano atrás. Até tenho um do Japão. Eu tenho um... Ai, o Japão. Ai, agora fiquei triste. Agora estou triste comigo mesmo. Por que nós íamos ao Japão? Isto é, e já não vamos. Segue em frente, Rita. Segue em frente. New House Decor, exatamente. Porque eu tenho tanto álbum, e depois tenho tanta coisa que está dentro de álbuns, e outros fora de álbuns, porque eu nem sequer tenho nomes decentes para colocar nos álbuns, mas tenho, obviamente, para a sala, para o quarto, a fachada, a WC Closet. Ontem tive-me muito entretida a ver vários closets, porque obviamente que a gente vai ter um closet. Então eu tive de perceber que medidas é que eu conseguia fazer do closet, porque, lá está, isto é muito giro num mundo de fantasia, mas depois num mundo literal temos de perceber medidas que cabem nas coisas que nós queremos fazer. Portanto, tive de tentar perceber o tipo de closet que eu conseguia pôr, detalhes de decoração, eu, na minha imaginação, a ter uma lavandaria. Rita, está bem. vais ter uma lavandaria. Por acaso vou ter uma lavandaria, mas não vai ser exatamente como eu tinha planeado. Mas vais ter lavandaria. Office, por acaso, é engraçado. O que eu ainda menos planeei, o que eu tenho menos visualizado para a nossa casa, é o meu estúdio. Literalmente. Eu estou a olhar para a coisa que eu tenho de office e tenho seis pins, porque eu não faço a mais pequena ideia como é que vou fazer aquilo. Não sei ainda. Só sei que vamos ter uma secretária, que vamos ter um computador, e o resto vai ser um bocado à imaginação. Mas é o meu office e o jardim em si. São as duas coisas que eu ainda não tenho tipo uma visão muito específica para isto. Para a sala, sei exatamente como é que vai ser. Para o quarto também. A fachada, mais ou menos. Eu não sou muito boa a visualizar fachadas. A cozinha. Ai, desculpem. A cozinha, essas coisas todas. Mas o office e o jardim estão um bocado ali no... Ah, ainda não sei. Vamos ver como é que as coisas... Como é que as coisas correm. Mas sim, estamos a avançar. Já tenho muita coisa... Estou a projetar imenso, credo. Sou só eu que consigo... Digam-me se vocês são como eu. Que eu sou a pessoa que consegue fechar os olhos e ver, literalmente, visualizar no sítio. Eu consigo pôr-me em cima do nosso terreno. Tipo, vou ao nosso terreno e consigo visualizar as coisas lá. Se fechar os olhos, estou fisicamente dentro do que será, eventualmente, a nossa casa. Sou eu? Ok. Esta semana... Esta semana não me apetecia ser super ativista aqui no podcast. Porque, pronto, na semana passada fomos e apetece-me ser um pouco mais leve. Por isso, vamos ver o que é que vocês me dizem aqui. Podemos começar já com um tema que me tem aparecido imenso no Instagram e eu estou-me a sentir ligeiramente deslocada porque estamos a dia 15 de novembro. Sou eu que ainda não decorei a minha casa para o Natal. É porque está toda a gente a decorar a casa para o Natal. Já toda a gente tem árvores de Natal montada. Tipo, todos os influenciadores que eu sigo já têm árvores de Natal todas decoradas e a casa decorada. E eu aqui, na minha casa não decorada, a pensar... Hã? Não recebi um memo? Isso não é suposto ser em dezembro? Não sei. Só de pensar que eu tenho de ir à arrecadação buscar toda a panóplia de cenas de Natal, só isso já me está a dar, assim, uma dor de cabeça. Mas ainda falta... Não, não falta. A malta está, assim, tão ansiosa de passar à frente que já quer ter Natal. É porque... Eu penso desta forma. Eu penso desta forma. Quando chega o Natal, no dia de Natal, para mim, não é particularmente só o dia de Natal. Para mim, é. Faltam cinco dias para eu fazer anos. Portanto, isso quer dizer que estou perto de chegar aos cinco dias para fazer 31. Ora, eu tinha outros planos para os meus 30 anos. Não era este ano que eu tinha em mente. Se bem que houve muitas evoluções pessoais. É verdade. Não me vou queixar. Mas não era este o ano que eu tinha em mente. Portanto, portanto, calma. Não precisamos já avançar para o Natal de fazer um fast forward. Eu tive que clicar e já estamos no dia 25. Porque isso quer dizer que estamos a cinco dias do dia 1 e eu não quero. Eu acho que vou saltar este ano. Acho que é isso que eu vou fazer. Eu acho que está decidido. Acho que, oficialmente, eu vou fazer, tipo, uma suspensão do ano 2020 e vou fazer 30 anos outra vez. E dar uma nova chance. Estão a ver, tipo, uma nova... Aliás, podemos todos fazer isso porque se isso decou à mim eu decou-se a vocês todos. Eu fiz anos. Quando eu fiz anos estava tudo bem. Ainda estava tudo bem. Celebrámos todos cá em casa. Mas havíamos um fogo de artifício e estava tudo com aquela cara, tipo, ah, este ano é que vai ser o ano. E pronto. E foi o que foi. Eu acho que foi demasiado wishful thinking e o universo foi só ah, é? Então, esperem. Eu dou-vos o ano. Realmente foi o ano, mas não da forma que nós estávamos à espera. Portanto, eu acho que podemos fazer um concesso entre nós todos e suspender este... Ou seja, suspender aniversários. porque tecnicamente é o que temos tentado a dizer todos uns aos outros, não é? Tipo, este ano não conta. Quando a malta faz anos é celebramos para o ano. Vamos juntar todos os aniversários e celebrá-los para o ano. Portanto, eu acho que isso pode ser verdade também para os aniversários. Não, pode ser. Literalmente, para fazer anos. Eu acho que vai virar o ano e eu vou fazer 30 anos outra vez. Acho que é o que é o que vou decidir. São os meus anos. Eu é que decido. Eu é que... E no meio disto tudo... Porque lá está, eu estou a falar disso também porque me pediram para falar sobre isso. Por exemplo, tenho aqui a Adriana Adriana Santos. Ela tem um Y, portanto, eu vou dizer Adriana Santos. Porque tem dois textos também. Adriana Santos diz expectativas sobre este próximo Natal passagem de ano. Já fizeste árvore? Não, não fiz. Não fiz. Era suposto ter feito. Eu não recebi o memo. Sério, eu não recebi. E não tenho expectativas para passagem de ano. Se alguém tiver... Por amor de Deus, se alguém tiver expectativas para a passagem de ano, não tenham. Se a chover, digam-me que vão passar em casa. Com quem quer que seja que está na vossa casa. Se não tiver ninguém, pá, passem com os vossos gatos. Não, não. Há uma coisa que eu sempre disse e que realmente este ano marca ainda mais. Uma coisa que sempre me andava quando a passagem de ano porque eu fazia anos era a cena que as pessoas faziam à volta da passagem de ano. Parecia que nunca... Parecia que não ia haver uma próxima. Porquê? Porque eu fazia anos e a malta nunca queria passar a passagem de ano comigo. Yep. É o drama de fazer anos na passagem de ano. É que as pessoas dizem Ah, não. Mas é a passagem de ano. Já temos combinados com este grupo, com aquele grupo, com o outro grupo. E eu tipo... Mas porquê que vocês estão tanto a importância a passagem de ano? Tipo, há um a todos os anos. Este ano, ainda mais importante é... Tipo, eu não vou passar com ninguém. Eu vou estar com o meu marido. Isso tanto com os meus... Pais. Não sei. Percebem? Não é um get together. Não é uma festa. É mais um dia. Vamos... Podemos... Podemos tratar a passagem de ano deste ano como... Eu sei que não vai acontecer. Porque a malta acha que vai chegar a 2021 e tudo... E vai tudo voltar ao normal. Não vai. Mas, por amor de Deus, não saiam. Não façam festas. Vamos tentar... Tentar fazer. Pelo menos este ano, seja a passagem de ano que eu sempre achei que era. Que é tipo... É só mais um dia. Por acaso eu faço anos. Está bem. Vamos virar o ano. Mas este ano não é importante irem festejar. Aliás, o mais importante é que não festejem. Não festejem. Está bom. Eu não vou festejar. E eu faço anos. Eu vou tanto tipo... Dar assim um... Um pulinho. E dizer... Yeeey! Ano novo! Faço anos! Parabéns a mim! E pronto. Vai ser... Vai ser isso. Portanto, sejam inteligentes. Não vão sair para festejar. Está bom? E quem fala disso fala também de Natal neste ano. Juntar a família e essas coisas todas. Pá. Eu sei que é complicado. Mas vamos tentar reduzir isso ao máximo. É complicado. Claro que é complicado. Este é um ano péssimo. E não há forma... Não há coisa certa a dizer e a ação correta a tomar. Mas tentar ao máximo reduzir o número de pessoas para que... Lá está. Para que o mesmo número de pessoas esteja a capa ao ano. Para aí sim, espera-se que já esteja tudo melhor e que a malta esteja toda a capa a celebrar o Natal. Portanto, olhando aqui, continuando a ver as vossas sugestões, deparei-me aqui com o CJVP00 que diz de só superstições. Porquê é que ele disse isto? Ou ela disse isto? Porque foi sexta-feira 13. Ante ontem. E eu própria até perguntei se no Instagram se havia muita gente supersticiosa. Eu não sou super supersticiosa. Nunca fui muito. É verdade que faço um bocado a cena de bater na madeira. Mas não muito mais. Eu, por acaso, agora... Espera lá. Vamos fazer... Vamos fazer esse... Esse exercício. Substições. Tipo, nós temos superstitões em Portugal. Temos muitas do género. Ah, espera. Eu não conheço esta. Calma, calma. Ok, então... Já sei o que é que vamos fazer. Vamos ver as superstições. Então. Chinelo virado provoca a morte da mãe. Ai, eu não sabia disto. Temos os sete anos de azar. Fazer pedido a uma estrela cadente. Por acaso faço? Não acredito, mas faço. Brincar com o fogo faz xixi na... Olha, a do gado preto dá azar. Eu acho a coisa mais estúpida. Coitadinhos dos gados pretos. Eles são tão bonitos. Eles devem ter sofrido imenso por causa desta superstição. Bater na madeira. Sim, essa faço. Noivo não pode ver a noiva vestida desde o casamento. Eu essa fiz. Sim, é verdade. A orelha... A orelha quente é porque alguém está a falar mal. Sim, também há muito aquela cena de quando mordem a língua e alguém está a falar mal de vocês. Depois a minha avó que me dizia era Rita, morde de volta para eles morderem a língua. Tipo, mas... Mas eu já mordi a minha. Porque eu tenho que morder a minha cabeça. Cruzar os dedos... Cruzar os dedos não é... É tipo... É uma... Não é uma expressão verbal, mas é tipo uma expressão corporal, não é? Cruzar os dedos para dar certo. Lá está. Sexta-feira, 13. Passar por baixo da escada... Ai, eu lembro-me de uma amiga minha. Tirava-me do sério. Porque ela levava isto a sério. Era super supersticiosa. Eu acreditava nestas coisas. Portanto, passar por baixo da escada, por baixo daqueles sinais mesmo, ela ficava louca. Mas será que isto é... Será que isto é uma cena tipo só... Isto não pode ser uma cena só... Nossa, pera lá. Deixa eu voltar aqui. Uh! Ah! Substições diferentes ao redor do mundo. Ok. Vamos lá explorar. Vamos lá explorar e ver o que é que os outros andam a fazer para não sermos só nós, os malucos, não é? Então, na Coreia do Sul, acredita-se que se fosse ligar um ventilador a um quarto fechado... Um ventilador? Isto é brasileiro, portanto, eu não sei se um ventilador... É um quarto fechado. Enquanto dorme, é muito provável que você seja assassinado pelo aparelho. Hum? Pelo aparelho? Pelo ventilador? Estamos a falar do quê? Uma ventoinha? Ah, agora está... Se calhar é uma ventoinha que eles estão a falar. Se calhar é uma ventoinha. Faz mais sentido se for uma ventoinha porque um ventilador parece um bocado exagerado. Eu não sei quem é que tem ventiladores nos quartos, a não ser no hospital. Ok. Na Índia. Na Índia você não pode cortar as unhas nas terças-feiras, nos sábados e em nenhuma noite. What? Se você fizer isso provavelmente irá perder pequenos objetos. Além disso, é melhor não lavar o cabelo nas quintas-feiras ou nos sábados. É provável que nem quando cabeleiros trabalham a trabalhar nesses dois dias. A sério? Uau. Ok. Na Polónia, no Natal, eles costumam colocar um pouco de palha debaixo da toalha de mesa. Ah, isso deve dar zero jeito para servir as coisas. E um prato extra para um hóspede inesperado é a herança da tradição que procurar toda a mesa. A herança de Jesus Cristo. Ok. É mesmo uma coisa cristã. Se bem que há muitas destas coisas que podem ser religiosas. E o prato? A presença de um hóspede é uma benção divina. Ok. Estou com fome. Eu devia comer antes de gravar estes podcasts. Agora que estou a pensar nisso em voz alta. Eu devia comer antes de gravar isto porque eu sempre que gravo fico com fome enquanto estou a gravar. Então, nos Estados Unidos o número... É, o número 13. Mas isso é uma coisa normal. Sim. Não é só nos Estados Unidos. Eu estou aqui a falar a dizer que alguns hotéis algumas linhas aéreas não têm assentos com o número 13 e alguns prédios não têm o 13º andar. É verdade. Que saltam do 12º para o 14º. O quartos de hotel também há essa cena tipo o quarto de hotel passa do 12 para o 14. e não têm o número 13. Mas eu acho que isso não é só nos Estados Unidos. Eu já ouvi falar de vários países que fazem isso. Por acaso, não sei se cá em Portugal fazem malta de gestão antoleira. Fazemos cá isso. Eu acho que nunca reparei. A Itália também tem o 13º mas o 17º também é a mesma coisa para eles. Se o dia 17 de um mês cair logo uma sexta-feira ui, nunca pode ter 13 ou 17 pessoas sentadas. Se um entra, um sai. Nós não temos o 17º porque o 17º tem que engraçado. Inglaterra é comum manter ferraduras atrás da porta para atrair sorte mas nunca deixa a ferradura voltada para baixo. Significa falta de sorte. Imagina bater com a porta e a ferradura cai. Tipo, não cai mas tipo, vira e de repente achar que tem boa sorte e já não tem. Na China o problema é com que é o número 4? 4 e 14. Faz com que muitos prédios não tenham salas, mesas nem andares com o número 4 pulando o 3 para o 5 porque a palavra 4 tem um som muito parecido com a palavra morte. A sério? Por acaso, eu só sei não, eu só sei contar até 3 em japonês porque eu não faço ideia qual é que é o número 4. Só sei Ich-ni-san Isto é o tipo de coisas que a pessoa aprende quando vê anime. Mas agora 4 eu realmente não sei. As coisas que nós aprendemos neste podcast minha gente estamos a ser muito didáticos hoje. Na Irlanda é comum encontrar magpies que é uma ave se você encontrar um desses pássaros sozinho não pode esquecer de o cumprimentar. Tem de cumprimentar o pássaro mas se vir mais de dois juntos quer dizer que vem boa notícia. Ok. E tem de pegar moedas no chão independentemente do valor se não pegar isso será pobreza. Bem, uma pessoa vai pegar de qualquer das formas. No Egito as corujas é mau agoro. Agoro? Má sorte. Sim, pois está em português do Brasil. Para nós elas significam sabedoria. Exatamente. Se bem que eu nunca tive muito exposta a corujas. Nunca. Já ouviu alguma coruja? Agora estou a pensar nisso. Se calhar deve ter visto num jardim zoológico assim. No Egito se deixar uma tesoura aberta ou abrir e fechá-la no ar traz muita má sorte. porque você está a cortar espíritos. Uau! E na Rússia? Por fim, estamos a chegar ao final. Na Rússia se você presentear alguém com um boquê de flores não pode jamais nunca, nunca, entregar um... Eu estou literalmente a ler o que está aqui escrito. Entregar um boquê com um número par de flores as pessoas vão entender que você quer que a pessoa que recebeu o boquê morra. Os russos acreditam que se deve entregar o número que imparte de flores para que o último par se complete com a pessoa que está recebendo o presente. Olha que engraçado. Mas eles vão estar a contar as flores? O que é que conta as flores de um boquê? Isso me parece um bocado indelicado. Não sei. Tipo, eu recebo um boquê de flores e vou dizer olha, desculpa, deixa-me só contar a ver quantas flores é que me deste. Ok, está bem. Pronto, aqui temos as superstições de outros países e... e depois as nossas que voltámos aqui ao site varrer o pé de alguém sobretudo faz com que essa pessoa não se case. Palma da mão a coçar é sinal de dinheiro. Se isso é verdade, eu já devia ter muito mais dinheiro. O guarda-chuva aberto dentro de casa dá azar. Sim, é verdade. A vassoura atrás da porta faz visita e ir embora. Ai, eu não sei metade destas coisas. Eu não sou mesmo supersticiada. A visita deve sair pela mesma porta que entrou. Caso contrário, não voltará. What? Tomar café no solo ou pisar no chão gelado após o banho pode entortar a boca? Ai, estou lixada. Eu ando sempre descalça em casa. Está bem. Ok. Digam-me vocês o que é que... o que é que... se há substições que vocês acreditam. Ai, cala-te. Pera, está aqui uma ótima. Durante a menstruação não pode lavar o cabelo. Com isso, o sangue sobe para a cabeça. Ai, que estupidez. Credo. Não, esta é só estúpida. Esqueci a dizer que a pessoa vai ficar com o cabelo nervioso durante o tempo que tem a menstruação. Que pode ir durante uns dias até uma semana e tal. portanto, não. Mas sim, digam-me aí nos comentários as substições que vocês... ou que vocês acreditam em que vocês acreditam ou que ouviram tipo os vossos avós a contar ou as vossas amigas daquelas tipo que vos marcaram para partilharmos aqui um bocadinho com algumas que são engraçadas. Ai, eu tinha uma que a minha avó fartava-se-me dizer e eu adorava fazer que era passar por cima do meu cão do doc. Quando era medo tínhamos um cão que era o doc e eu passava por cima dele. Tipo, adorava passar por cima dele e ela dizia-me sempre não faças isso porque assim não cresces. Portanto, supostamente eu não crescia e depois também via uma qualquer. Acho que tinha a ver com andar descalça. O que era com andar descalça? Era a ter cena qualquer. Já não me lembro. A minha avó era muito supersticiosa e tinha sempre destas que se acaba do nada e eu ficava tipo ok, avó, tudo bem. Eu lembro-me que lá está a tal minha amiga que é supersticiosa quando estava com a minha avó houve um dia tão engraçado que elas começaram a partilhar superstições e nós olhar para elas as duas a pensar oh God o que é que fomos fazer? Isto foi um erro juntas as duas. Bem, eu acho que hoje vamos ficar por aqui eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Digam-me então aqui em baixo nos comentários o que eu vos pedi para comentar que sendo eu quem sou claro que já me esqueci do que é que vos pedi mas comentem à mesma e já sabem sigam-me pelo Instagram para poderem dar as vossas sugestões para os podcasts sigam-me também para conteúdo de moda faço muitas coisas por lá tenho feito e sigam o podcast em qualquer uma das plataformas que vocês o ouvem por acaso estou curiosa vocês o veem mais aonde? No Youtube? No Spotify? Eu por acaso ouço mesmo muito é no Spotify portanto assim sendo eu espero que tenham um excelente dia uma excelente semana e até ao próximo Café Boutinho e aí ae 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 Obrigado.